Quando todos os sonhos parecem tornar E se desanima Quando as preces são meras palavras Que bailam o sol do vento Olho pro céu, clamo a Deus Meu Deus Sei que estás no controle de tudo No firmamento sei Que nada acontece Se não vou te oferir Em ti confiarei Ainda que a luz do sol Eu se amarei frequente Fiz um milagre pra mim Eu se amarei em ti Confiarei Se os homens malharem Não vivirei Quando todos os sonhos parecem tornarem-se densa névoa Muitas águas querem me afogar Ao Deus Tantas trevas querem me cercar Quando tudo parece findar Ao Deus Ao Deus Ainda que a luz do sol Vier se apagar Vier se apagar Creio em ti Tens um milagre pra mim Em ti Confiarei Se os homens falharem Se os homens falharem Se os homens falharem Não temerei Tu és que eu creio em ti Nada me apagará em ti Confiarei Ainda Ainda E a luz do sol Vier se apagar Em ti Vier se apagar Tens um milagre pra mim Em ti Confiarei Em ti Em ti Vier se apagar Em ti Vier se apagar F bars Legenda Adriana Zanotto